A CIDADE NO BRASIL É sempre tão difícil encontrar Algum tempo só pra gente se amar Esquecemos de nós dois Com tanta coisa pra fazer E quem sofre mais com isso É o coração Quando a gente então se vê É bem maior nosso prazer Impossível é conter Nossa paixão A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro em paz O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você Você comigo aqui há meia anos Tão misteriosamente sensual Tão carinhosamente me cundo É tão grande a emoção É tão grande a emoção É tão bom que eu nem sei o que dizer A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama Tanta gente que se ama demais Tanta gente que se ama demais Tanta gente que se ama demais O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você